Olha a tabela, olha a tabela lá no cruzamento, Pedro Key bateu para o gol, Edson Bastos! Aí o goleiro do Curitiba espalmando e mandando pela linha de fundo, veja a repetição, como o Pedro Key chega, ele bate, e o Edson Bastos chega espalmando a bola pela linha de fundo. O cruzamento para a área, Emerson tirou, Checo fica com a sobra, Romano insiste, consegue, bateu para o gol e a bola saiu! Mais uma finalização do Havaí aí contra o gol do Edson Bastos, Romano, pegando da entrada da área e com o pé direito, que não é o bom, né? Veja aí, mesmo assim ele arriscou, o Edson Bastos estava no lance, a bola saiu e tiro de meta para o Curitiba. Já perdeu em casa na última rodada, para o Vasco, vai empatando agora com o Curitiba, o Curitiba que chega, Leonardo fez o passe, Marcos Aurélio bateu para fora! Que contra-ataque do Curitiba, que chegada, olha aí na repetição para você, como bateu cruzado ali com o Marcos Aurélio. E outro ângulo para você, o passe do Leonardo e o chute cruzado ali do Marcos Aurélio. Geraldo, olha o lance do Geraldo, cruzamento para a área, chance é bom, chute no canto, na trave, na bola do Anderson Aquino. O Francisco Assis Almeida, ele segue, falta por trás, que é tão amarelo, foi uma falta violenta, mas uma falta por trás, não pisava a bola.